Uma dúvida que todo empreendedor, todo agente cultural tem é quantos e quais são os impostos que eu preciso prever no projeto cultural? Quais impostos eu tenho que pagar num projeto incentivado? Fica comigo que eu vou te contar. Tudo depende de onde você vai inscrever esse projeto. Vamos falar dos projetos nas leis de incentivo. Quando você prepara um projeto para as leis de incentivo, tem que prever todas as despesas que serão pagas em decorrência da execução dele, quando da viabilização financeira. Assim seria muito natural que pensássemos nos impostos. Mas vamos lembrar que o dinheiro que vai entrar vindo dos patrocinadores para a execução do projeto, ele não é integralmente seu. A sua parte dentro do projeto é muito pequena. Num projeto de 300 mil reais, pode ser que a sua parte seja somente uns 20 e poucos mil. Lembramos ainda que todas as despesas, materiais, serviços, precisarão ter uma nota fiscal para que sejam pagos. Assim, quem paga os impostos relativos a esses serviços e produtos é quem está contratado para fornecer os produtos e serviços. Não existe aqui um imposto que você precise prever para ser pago. Agora, há profissionais que não estão legalmente constituídos como empresa e que eventualmente você vai querer que esteja no projeto junto com você. Se você contratar algum profissional autônomo que não tenha empresa, vai precisar pagar ele com um recibo de pagamento autônomo, o RPA. E se você é uma empresa não enquadrada no Simples Nacional, vai ter que recolher impostos relativos a essa contratação. Parte você retira do próprio pagamento ao profissional, mas tem uma parte que é chamada de INSS patronal, que precisa sim ser previsto no projeto. Esse valor é equivalente a 20% do valor que você vai pagar ao profissional autônomo. Assim, se você está prevendo um cachê de R$ 1.000,00 para esse profissional, terá que prever 20%, R$ 200,00 de pagamento de INSS patronal. Lembre-se isso se você for uma empresa não enquadrada no Simples Nacional. Se você está inscrevendo o projeto como pessoa física ou é uma empresa enquadrada no Simples Nacional, não precisa recolher esses 20%. Sendo assim, não há impostos com que você precise se preocupar na hora que estiver escrevendo um projeto e preparando a planilha para que ele seja inscrito numa lei de incentivo. A verba que você vai receber de patrocinadores vai para uma conta bancária e específica do projeto. Esse dinheiro não é seu, portanto não tem imposto de renda a ser recolhido ou qualquer outro imposto para ser pensado. E quais impostos você tem que pagar num projeto aprovado em um edital? De novo, a questão dos impostos e agora num projeto que você está inscrevendo em um edital público. Lembramos a necessidade de ler atentamente o edital para ver como a verba vai ser repassada para você caso o seu projeto seja aprovado. Dependendo do edital, o procedimento é exatamente o mesmo como nos projetos inscritos em leis de incentivo. Nada muda. Cada edital público tem a sua forma de repasse e é aqui que temos que prestar atenção. Há editais públicos que concedem a verba para a realização do projeto num formato legal atendendo a uma legislação específica como se fosse uma licitação. Porque é assim que o edital foi construído, apesar de termos outras formas de realização de editais públicos. Dependendo do órgão público que é responsável pelo edital e a forma do repasse, pode ser que seja exigido do proponente a emissão de uma nota fiscal no valor total do projeto. Para receber o valor, você vai emitir uma nota fiscal para o órgão concedente e aí você vai pagar os impostos relativos à emissão dessa nota fiscal. Então, será necessário você ter previsto esse imposto e não contar com esse valor para o pagamento de alguma despesa dentro do projeto. Ainda se o edital aceitar a inscrição de pessoas físicas como proponente, é possível que ao repassar a verba, o órgão público faça a retenção do imposto de renda. Embora eu não concorde com esse procedimento, dependendo da forma como a verba é utilizada por esse órgão público, ela é perfeitamente legal. E você não poderá contar com aquela verba da retenção do imposto de renda para pagamento de despesas dentro do projeto. Por exemplo, se o edital vai repassar uma verba de R$ 100 mil para o vencedor e se esse vencedor, você, é pessoa física, poderá ter retido o valor do imposto de renda. E essa retenção na fonte significa 20% do valor que você está recebendo. Assim, o seu projeto não pode ultrapassar R$ 80 mil, porque tem a verba que foi retida com relação ao imposto de renda. Resumindo, no caso das leis de incentivo, não se preocupe com os impostos. Eles estão embutidos nas notas fiscais dos seus fornecedores. No caso dos editais, leia atentamente o edital para ver como você vai receber a verba e as condições do edital. Consulte sempre um contador ou um profissional especializado em leis de incentivo para tirar as suas dúvidas. É isso! Gostou dessas informações? Deixa um like para a gente, isso ajuda na divulgação do canal. Ficou com alguma dúvida? Escreve nos comentários ou então manda um e-mail para a gente Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se! E não esqueça de habilitar as notificações, assim você recebe todas as nossas atualizações. A gente se vê!